Distribuição Universal Versão Brasileira, Herbert Richard Ei! Correios Ei, Joe! Meu cachorro quente! Ah, perfeito! Hã? A venda? Ai, que tristeza, Joe! Não pode vender a carrocinha? Onde eu vou achar um cachorro assim? Com essas salsichas deliciosas! Com seu molho maravilhoso! Eu não sei. Quem sabe na carrocinha do Leôncio? Ha! Eu nunca comprarei ele! O cara faz um cachorro da pior qualidade! Ah! Já sei! Ah! Eu compro a sua carrocinha! Está bem! Mas vale custar 500 paus! 500 paus? Hum! 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 Basta esse espaço? Deixa comigo! Eu compro! Hum! 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 O que está havendo aqui? Hum! Parece que desistiu de vender cachorro quente! Ele nunca soube! Ah! Eu quero um cachorro quente, por favor! É pra já! Hum! É! Este é pra você! E este é pra mim! Hum! Tudo bem! Apenas um cliente! O próximo comprar aqui! Ô moço! Me dá um cachorro quente aí, por favor! Este é pra você! E dois pra mim! Ha! 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 Droga! Assim não dá! Esta é minha esquina, pica-pau! Ai! Eu tenho a sensação de que alguém não me quer por perto! Hum! Volte sempre! Hum! Olha aqui! Olha aqui! Eu só tenho uma coisa a dizer! Suba daqui! Você me paga! Eu não aprendo! Isto vai dar conta do recado! Fez mal em seu terraque, ôncio! Sou eu! Você pediu guerra! É uma guerra, pica-pau! É uma guerra! Não vai mais vender cachorro-quente na minha esquina, meu senhor! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Molho de Tomate Agora eu peguei você! É! É, 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 é! Boom! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Yeah! Puxa, este é o melhor molho de cachorro-quente que eu já provei. Ai, a minha cabeça está doendo. Veja, pica-pau, o que você fez? Veja! Vai ver só! Gente, gente, parem com isso. Com o cachorro-quente de vocês e o capital que eu tenho, podemos faturar melhor hoje. Negócio fechado. Legal, legal, legal. O chefe sou eu. Quando puser minhas mãos em você... Não, eu sou o chefe. Disse não. Hoje não. Devagar, rápido. Seu terrorista de meia tigela não vai estragar minha chance de faturrar melhor. Ah, não foi culpa minha. Tente me acertar e te fazer melhor do que eu. Não, segura este. Este, 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 este. Ah... Ei, se quer ser meu sócio, terá que ser mais rápido que isto, Leôncio. Picolinho em cobertor elétrico. Quem é a grande novidade? Cai muito bem. É o cobertor elétrico 2000. De tão quente faz o café da manhã na cama. Os ingredientes não estão incluídos. O cobertor elétrico 2000 não deve ser usado por mais de uma pessoa. Etc, 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 etc. Tem aparência tão boa que eu até me animei. Sim, claro, todos nós. Então que tal adquirir um dos melhores produtos do mundo? Você fará um excelente negócio. Para Picolino Você pode pescar ou então mergulhar. Aqui você passa os dias como quiser. O clima é ameno e às vezes quente. Prenda a respiração até seus pulmões explodirem. Depois decida vir para cá depressa. As ilhas são o lugar perfeito para passar das suas férias. Elas estão localizadas... Encha a pança e sente-se para admirar a paisagem até saturar seu cérebro. Adquira aquele bronzeado forte que sempre desejou. Fique bonito e viva a vida, a moda tropical. Ainda hoje... Olá, sou o mestre Cuca. Farto das rações e quer variar um pouco da areia receita. Só o que precisa para o prato suculento é um ingrediente. Ótimo. Ao menos agora poderei criar pratos que são uma festa. E o ingrediente secreto é... Bichinho bem folgado. E Eric finalmente revela o segredo da traba. Daiane, o maníaco for detrás de tudo isto é... Esse cara é mais inconveniente do que uma caixa de peixe podre. E esta é a dança Ula. Ula, ula, ula. Ah, como você é educado, amiguinho? Um momento, mas onde é que nós estamos? É, parece que o Natal chegou mais cedo este ano. Olha, como ele dorme bonitinho. Vou levá-lo para casa para dormir melhor. Nosso filme desta tarde será Inverno Rigoroso. Inverno Rigoroso? Mas foi o filme que escrevi pedindo. Não se faz mais filme de inverno como antigamente. Ele vai ver com quanto gelo se faz um Homem das Neves. Esse iglu é pequeno demais para nós dois, pinguim. Mas por que está acenando? Isto realmente molha meus olhos e ensopa meus pelos. Em instantes, uma reportagem que ninguém pode perder. Esta noite daremos as respostas para um dos maiores mistérios da vida. Estamos sozinhos no universo. Os CTs existem. O mundo quer saber. Professor Smith, por acaso os CTs existem? Como cavaleiro, isto não devia me incomodar. Este é o problema com carne de pinguim. Faz digestão depressa. Está quase na hora do resultado da loteria. A loteria do Paulo Sul vai pagar 40 bilhões de dólares. Você poderá se divertir a valer com tanta grana. Mas fiquem certos. Errou um número, perdeu. 14, 22, 64, 93, 56, 71 e o último número é... As férias que você desejou toda a sua vida. Só tem uma coisa que um cão adulto pode fazer numa hora dessas. Pica-pau em O Pica-pau no Tupim Mas mãe natureza, eu posso dar uma desculpa. Desculpa nenhuma, Pica-pau. Você está muito preguiçoso. Eu voltarei depois para verificar. Ao trabalho, ao trabalho! Ai, não! Tenho mais de mil árvores para picar. Desta vez, vou ter que virar a noite trabalhando. A menos que... Este aqui é o Super Coupim. Foi geneticamente criado em meu laboratório para... Para ganhar eficiência e ferocidade. Ele se chama Lester. Está olhando quem é o seu cara de papalhão? Está bem, eu vou comprá-lo. Ah, oi, Lester. Pode sair e abrir os furos nas árvores antes que a mãe natureza apareça. Furos? Furos são para golfistas e pica-pau os perdedores. É melhor você colaborar, amigo. Ou então... Não! Tudo bem no chulé! Eu quero um buraco nas árvores. Nada de eliminar as árvores. Você, por acaso, é o meu pai? Assim não vai sobrar floresta para a mãe natureza inspecionar? Ah, 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 ah! Vamos lá! Isso vai ajudar o apatê a pequenos buracos. Como um pica-pau. O único ruído que eu quero ouvir é este. Sim, senhor! Esse carinha vai tornar minha vida bem fácil. Eu disse buracos pequenos, como os de um pica-pau. Vamos lá, Lester. Aqui temos um pedaço saboroso. E depois... Ah! Faça o que os pica-pau fazem de melhor. Eu já percebi que esse cara é duro na queda. Ai! Ah, já vi que terei que mantê-lo sob rédea curta. Um bocadinho e nada mais. Depois para a outra ali. E depois para aquela outra. Experimenta isso! Se puder morder, um cupim morderá. Mas se um cupim não puder morder... Uma timpa invisível vai resolver... Assim ele vai sumir daqui. Depois eu vim para a floresta antes que a mãe natureza apareça. É um belo trabalho que eu adorei. Mas cadê a casa? Minha... Minha casa? Hum... Ah, sim! Está bem aqui! Obrigado, otário! Agora em seus aposentos! Você não é meu pai para me dizer o que fazer! Chega de papo furado! Eu vou levá-lo de volta! Eu estou revoltado! Aquele cupim que me vendeu, ele é um monstro! Agora eu preciso de novas árvores! Tê pressa! Estas sementes especiais deverão resolver! Muito bem! Agora sim! Lester! Papai! Lester! O que você fez com aquelas belas árvores? Ele... Ele mandou eu abrir buracos nas árvores, papai! Mas eu... Faça buracos! Seis mil seiscentas e sete, seis mil seiscentas e oito... Ora, parece que o pica-pau finalmente resolveu trabalhar! Mas você, senhor cupim... Por que não está trabalhando? Hã? Eu? Nada de desculpas! Comece a consumir a madeira ou vou lhe dar uma lição! Ai, ai! Ai, Jack! Nada de desculpas! Eu falo sério, seu preguiçoso! Mas me escute! Anda! Anda! Espere! Assim não dá, por favor!